Olá, bom dia! Hoje vamos falar com nossas cargas de RF, tá? Essa aqui suporta 100W, temos com saída fixa de 30dB ou com amostra de sinal, se desejar, com níveis maiores que 30dB de atenuação, tá? Vai com a versão aqui, ó, N fêmea, temos N macho, UHF fêmea, tá bom? Essa aqui, ó, suporta 100W, temos uma versão de 150W, com amostra de sinal, ou seja, atenuada, e com amostra de sinal até 500W, tá bom? Então, a gente vai fazer um videozinho e explanar as outras cargas de RF. Temos esse filhotinho de carga aqui também, ó, esse caso aqui específico, ela suporta picos de 250W, mas ela é ideal para o uso de 50W, tá? Vai com N macho aqui. Conector interno, todos de ouro, né, industrial. Temos essa versão aqui, ó, muito vendida também, ela tem na versão de 100W e 150W. Para o nosso cliente, que nós vamos mandar de brinde aqui, uma de 150W, ele comprou de 100W. Eu não contato interno de ouro, esse aqui é uma N fêmea, e temos aqui também, ó, é, uma versão também, ó, de 100W e 150W, versão aqui, ó, N macho aqui. O cliente pediu um N macho aqui para ligar. Bom, agora nós vamos fazer, dar sequência no vídeo, nós vamos ligar cada uma delas aqui no wattímetro aqui e dar um PTT com rádio de 50W, para a gente ver o que acontece aí, tá bom? Meu, muito obrigado aí, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários e veja os vídeos adiante aí, hein? Valeu aí, um abraço aí, muito obrigado, hein? Bom, aqui a carga já está ligada no wattímetro, tá bom, ó, e no rádio AES aqui, ó, muito bom esse rádio aqui, que é uma fontezinha, aqui outras versões de cargas que fabricamos, base magnética, carga de 250W, temos outras versões de cargas aqui também, tá? E vamos lá falar agora do radinho aqui, ó, vou apertar o PTT, ó, ó, luzinha vermelha, 50W, vou soltar, medir o ROI aqui, ó, vou apertar o PTT de novo, ó, você vê que o ponteiro nem se mexe, né? E é isso aí, ó, vamos ligar a segunda carga aí, um abraço. Opa, a segunda carga já está conectada, tá, ó, o wattímetro, vou apertar o PTT, ó, tá pra ROI lá, você vê que não se mexe, vou virar pra ondas diretas aqui. Apertar o PTT, ó, pra gente ver, ó, 50W, tá? Vou ligar agora a terceira carga. Opa, a terceira carga aqui, tá com um calço aqui, né, com um paninho, pra não ficar pendendo o wattímetro, ó, vou apertar o PTT, tá vendo, ó, tem ondas refletidas ali, tá, ó, agora vou soltar, virar aqui. Vou apertar o PTT novamente, ó, 50W, ó, nossa carguinha aqui, ó, tá vendo, 50W. Temos uma versão também com o HF e fêmea também, se desejar, tá? Ó, vamos ligar a última carga aqui. Pessoal, se você chegou até aqui, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá bom? Agora vamos simular a última carga aqui, ó, você vê que ela é pensada aqui, pra ficar na altura do wattímetro, ó, inclinada, e com isso você não tem que não forçar os conectores, né? Vamos apertar o PTT novamente, ó, também ela vai direto no wattímetro, ó, vou ligar pra apertar o PTT, ó, potência direta, 50W. E pra voltar o PTT aqui, ó, vou apertar o PTT novamente, ó, o ponteiro nem se mexe, né? A luzinha vermelha é do PTT aqui, tá bom, ó, então, pessoal, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, ó, esse é o nosso Rádio ISO pra teste aqui, entregado pra uma fonte, a outras cargas nós fabricamos, base magnética pra antenas, né, móveis, fabricamos antenas dual band também, e antenas pra uso específico e alguma frequência marítima e etc, pra aviação, etc. Bom, esses são os nossos produtos aqui, não se esquece de ver nosso canal e deixar seus comentários, você contribui para a indústria nacional, somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado já, tá bom? Meu, muito obrigado e um abraço, hein, valeu, hein! Estamos juntos, hein, gente, não se esquece de deixar seus comentários, hein, valeu, hein! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!